Gente, tá aqui, ó, a peça pronta. O resultado eu amei, ficou muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Pode ser usado como vestido ou como saída de praia, tá bom, gente? Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, deixar um joinha aí pra mim, ativar o sininho na opção todas e compartilhar nas suas redes sociais. Um beijo e fiquem com Deus! Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer um vestido ou pode ser saída de praia também, até eu acho que fica mais bonito como saída de praia. A execução dessa saída de praia será em squares e esse square aqui, gente, é igual do macaquinho azul da videoaula que eu postei anterior a essa, tá? Só que aqui, a gente vai fazer uma versão dele maior, tá? Vou usar uma linha mais grossa também, pra essa saída de praia. Eu vou usar o Barroco Maxcolor, o 4, porque o 6 eu acho muito grosso, ele é 100% algodão, tá? A sugestão de agulha aqui é de 2,5 a 3,5, porém, eu vou usar a minha de 6 milímetros, porque eu quero um trabalho bem fofo. Por essa linha ser um pouco mais grossa, ela tende a ficar um trabalho um pouco mais pesado. Então, pra que isso não aconteça, eu vou usar a de 6 e, gente, tô amando o resultado. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o tex dessa linha, é 590. Você pode ver que ela é bem mais grossinha que a Charme, a Charme é 378, se eu não me engano. Agora, eu não tenho nenhum papelzinho aqui da Charme pra ver, tá bom? Então, a cor dela é a 8001, que é a branca, né? Então, vamos lá. Mãos à obra, pedindo, vamos começar essa videoaula pedindo a Deus que nos ajude e faça com que tudo dê certo, tá bom? Vamos lá, então, mãos à obra. Gente, eu esqueci de falar pra vocês que eu comprei dois novelos do Barroco Maxcola, tá? Eu não tenho, assim, muita noção de quanto rende essa linha. Mas eu já deixei reservado lá onde eu compro, porque ela me conhece. Eu deixei reservado por uma semana mais um do branco, porque acho que só tinha mais um ou dois lá. Então, pra que eu não corresse o risco de ficar sem, na realidade, eu pedi pra ela deixar os dois lá reservados. Porque eu não tenho noção de quanto rende isso aqui, porque olha, o buraco, o oco que é dentro. Parece que é bastante, por ser grossa também, acaba não rendendo, às vezes, a proporção que a gente quer. E, às vezes, rende e a gente até se surpreende, né? Então, nós vamos precisar também da tesourinha, né? Talvez a gente precise de algum marcador, né? De marcadores, ainda não sei. E eu vou ensinar a começar a fazer, novamente, a execução do square, tá? Então, aqui, ó, a gente dá a laçadinha inicial. E deixando os pontinhos bem fofos, gente. Nós vamos fazer oito correntinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Por quê? Porque eu quero esse buraquinho do meio aqui, ó, bem grandão, tá vendo? Então, o outro square azul eu comecei com seis, esse eu começo com oito. Introduzo a agulha na primeira correntinha, puxo e fecho com baixíssimo. Já vou segurando a minha linha aqui embaixo pra acabamento. Faço uma correntinha, e aqui dentro dessa argola de oito correntinhas, eu vou colocar doze pontos baixos. Então, vamos lá. Dois, três. Tá vendo que eu tô deixando bem fofo, além da agulha grossa. Eu vou fazer os meus doze e volto com vocês. Fiz onze pontos baixos, vou fazer o décimo segundo ponto baixo. Vem aqui, ó, na primeira correntinha que... Deixa eu tirar isso aqui pra ficar mais fácil. Que eu comecei pra fazer os pontos baixos. Introduzo minha agulha, fecho com baixíssimo. Subo três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no mesmo buraquinho. Faço um ponto alto sem acabar, volto no mesmo lugar e faço meu segundo ponto alto sem acabar. Nesse primeiro, eu fico com três, puxo todo mundo junto. Faço cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no segundo pontinho. E vou fazer três pontos altos inacabados. Um, dois, três. Nesse, eu já fico com quatro correntinhas e puxo todo mundo junto. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no próximo espacinho, novamente, três pontos altos puxadinhos juntos. E assim, eu vou percorrer pontinho baixo por pontinho baixo, até eu formar doze joguinhos desse com três pontinhos altos puxadinhos juntos. E separadinho por cinco correntinhas. Só no último, eu volto com vocês, porque a união é diferente. Bom, gente, aqui, ó, eu já fiz onze grupinhos com três pontinhos altos puxadinhos juntos. Vou fazer o meu último. Puxo duas. Puxo duas. Fico com quatro, puxo todo mundo junto. Aqui, gente, o fechamento, a gente vai fazer assim. Em vez de fazer cinco correntinhas, nós vamos fazer só duas correntinhas. Vou dar a laçadinha na agulha e venho aqui, ó. Bem na onde eu puxei os três pontinhos altos juntos, eu introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Ficando assim, e daqui a gente já começa a próxima carreira, tá? Volto aqui e faço um pontinho baixo, cinco correntinhas. Venho no próximo espacinho de argolinhas aqui, de correntinhas, de cinco correntinhas. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho no próximo espaço de correntinhas, faço um ponto baixo, cinco correntinhas. Venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo. E eu vou circular a minha volta toda, até chegar aqui, ó. A hora que eu chegar aqui, nessa argolinha, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, na última argolinha. Faço novamente, somente duas correntinhas. Dou a laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Tá vendo onde eu fiz o meu pontinho baixo? E aqui eu introduzo a minha agulha. E faço um ponto alto. Alto. Novamente, eu não preciso caminhar pra começar a trabalhar nas próximas correntinhas. Eu já começo a trabalhar daqui mesmo. Levanto três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aqui, laçadinha na agulha, coloco um ponto alto sem acabar. Laçadinha na agulha, coloco um ponto alto sem acabar. Fico com três laçadinhas nesse primeiro e puxo todo mundo junto. Faço cinco correntinhas. Gente, o primeiro square, a gente sempre faz ele inteirinho, tá? Aqui, novamente, ó, volto e faço três pontos altos puxadinhos juntos. Então, aqui, ó, eu já comecei fazendo o meu primeiro canto. O primeiro, a gente sempre faz inteiro. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Na primeira espacinho de cinco correntinhas, introduzo minha agulha. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No outro espacinho, faço um ponto baixo. Deixo cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo espacinho, já dou a laçadinha, que eu vou fazer o outro canto. Venho aqui e faço um ponto alto sem acabar. Dois pontos altos sem acabar. E três pontos altos sem acabar. Puxo todo mundo junto. Então, olha como que fica. Essa aqui é logo após os pontos altos. Faço o meinho. E aqui, eu já levanto as cinco correntinhas pra fazer o outro canto. E, gente, todo o square desse desenho aqui, nós vamos fazer as emendas aqui. Nós vamos pegar nessas cinco correntinhas, logo após os pontos altos. Nós vamos pegar nessa do meio. Nós vamos pegar nessa daqui, que antecede aos pontos altos do próximo canto. E depois, nós vamos pegar nas correntinhas do canto também, tá bom? Então, vamos continuar esse square inteirinho. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Eu venho aqui e faço mais três pontos altos inacabados. Gente, vocês podem ver que meu ponto tá bem solto. E isso aqui tá levinho, não fica aquele muito duro, muito seco, entendeu? Cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo espacinho de correntinhas e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo espacinho, um ponto baixo. Cinco correntinhas. E agora, novamente, eu vou fazer o outro canto. Laçadinha na agulha. Venho aqui e faço um, dois e três pontos altos, sem acabar, e puxo todo mundo junto. Novamente, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no mesmo espacinho e faço mais três pontos altos, sem acabar. Puxo todo mundo junto. Ó, já fiz o meu terceiro canto, olha. Um, dois e três. E como eu falei, nas emendas nós vamos pegar aqui, 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 aqui e aqui. Tá, gente? Não pode esquecer de pegar nenhuma das argolinhas. Vamos continuar aqui. Cinco correntinhas. Venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo, cinco correntinhas. Venho aqui no próximo espacinho e faço um ponto baixo, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, e aqui eu vou trabalhar meu último canto. Faço três pontos altos puxadinhos juntos. Um, dois, três. Puxo todo mundo junto, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no mesmo espacinho e faço mais três pontos altos puxadinhos juntos. Puxo todo mundo junto. Cinco correntinhas. Venho no próximo espacinho de correntinhas, faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, nos três pontinhos altos juntos que eu comecei, eu venho nessa argolinha aqui, ó, nessa correntinha aqui, ó. Introduzo minha agulha e fecho a minha carreira com um baixíssimo. E o nosso square ficou assim, ó, lindo, maravilhoso. E bem grande. Esse square, deixa eu medir pra vocês, quanto que tem cada um. Vamos deixar ele bem ajeitadinho. Olha, ele mede da argolinha do meio até a outra argolinha, aproximadamente 16 centímetros. E de assim, vamos deixar ela também bem ajeitadinha. Deve ter também aproximadamente 16 centímetros. Ela ficou um pouquinho maior aqui, ó. Desse lado deu 17, mas eu acho que é por conta da... Porque é um quadrado, né, gente? Mas é por conta da... Não, é 16 mesmo, ó. Tá bom? Então, o quadrado fica 16 por 16. E agora, nós vamos fazer a junção desse... Desse square. Olha, gente, eu já comecei o meu aqui, olha. E a gente vai trabalhar circularmente com esse... Com esse trabalho, tá? Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco square. O meu seis square tá ótimo pro meu quadril, tá? Pra começar, vocês têm que medir esses square no quadril de vocês. E essa saída de praia, gente, ela não pode ficar agarrada, tá? É... Até eu vou... Depois eu vou... No começo do vídeo, eu vou colocar a foto pela qual eu me baseei, que eu peguei no Pinterest. Então, é criação minha. Nem sei de onde que é. Mas eu peguei essa saída de praia pelo Pinterest. Então, eu vou desmanchar aqui, ó. Essa carreira. Porque agora, eu já vou ensinar vocês a juntar os dois lados, tá? Porque no vídeo anterior lá, já tem ensinando bem detalhadamente. Se alguém tiver alguma dúvida, eu peço que vá lá no vídeo do macaquinho saída de praia turquesa. Isso aqui lá tá explicando bem a parte do... Da colocação do square. Bom, gente, aqui, ó. Meu direito, tá vendo? E eu já vou juntar os dois lados aqui, ó. Tá? Então, o que que eu sempre faço pra mim não me perder? Ele tá assim, ó. Direito, né? A parte... Eu já comecei a fazer uns aqui. Porque... Eu peguei ontem à noite pra fazer, gente. E eu fico assim alucinada pra ficar fazendo crochê. Eu não sei se vocês são assim também. Mas eu fico, eu comecei a fazer e comecei a gostar e comecei emendando. Eu falei, depois eu faço a vídeo aula ensinando a fazer os square. E emendar esse último aqui. Então, o último. Eu vou ensinar vocês a emendar esta parte aqui, ó. E nesta parte aqui. Tá bom? Então, já vou ensinar vocês a fazer a emenda dos dois lados. Então, eles estão voltados. Vamos supor, a parte de baixo pra mim. Tá? Essa é a parte de baixo, vamos supor, né? Eu venho aqui, ó. É o avesso dele, ó. Aqui. E o meu direito voltado pra mim. Faço aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Fiz o meu square. Já começo a primeira ponta já emendando. Então, eu pego aqui, ó. Eu vou pegar o cantinho dele aqui, ó. Tá? Venho no meio dele aqui, ó. Que isso aqui é o canto dele. Introduzo minha agulha. E faço um bom do baixo. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha. E agora aqui, eu vou fazer os outros três pontos altos do canto. Então, faço um, dois e três. Pronto. Já emendei o meu primeiro canto, ó. Faço duas correntinhas. E agora, eu venho nesse square que tá pronto aqui, ó. Venho nas correntinhas, ó. Logo após os pontos altos. Introduzo minha agulha. E puxo. E fecho com o baixíssimo. Faço duas correntinhas. Retorno pra o que eu tô trabalhando. Tenho agora o espaço de cinco correntinhas do meio. Introduzo minha agulha. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá no square que eu já trabalhei. Aqui, ó. Tá vendo? Eu já emendei, ó. Então, eu venho próximo espaço de correntinhas. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho pro square que eu tô trabalhando. E faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. E agora, gente, eu já vou, ó. No espacinho que fica antes do próximo canto. Faço um ponto baixo. Agora, aqui, eu faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Já venho pro próximo espaço de correntinhas. E faço três pontos altos puxados juntos. Um, dois e três. Faço duas correntinhas. Vou lá no espacinho. Aqui, gente, eu já juntei com a parte de cima. No caso aqui, vocês teriam que juntar o segundo aqui, ó. Tá? Coloca aqui e continua. Eu já vou pegar aqui, porque eu já juntei mais um em cima. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto aqui, ó. Pro meu canto. Faço um, dois e três pontos altos puxadinhos juntos. Então, um dos lados, gente, eu já emendei, ó. Um dos lados aqui, ó. Ele já está todo emendado. Tá vendo? Eu peguei o canto com o canto. Esta daqui, ó. Esta daqui e esta daqui. E depois o canto com o canto. Agora, eu vou continuar ele até chegar no outro canto pra emendar com esse lado de cá, ó. Pra fechar a saída de praia. Então, aqui a gente faz cinco correntinhas normalmente. E aqui eu não vou emendar em lugar nenhum. Então, eu faço as cinco correntinhas. Venho aqui no espaço de correntinhas. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui no próximo espaço. Faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçadinha na agulha. Vou fazer os três primeiros pontos altos. Puxadinhos juntos. Que é o outro canto. Puxo todo mundo junto. Duas correntinhas. E aqui, gente, eu já vou emendar com esse lado de cá, ó. Avesso virado pra mim. E essa parte aqui, o direito, virado pra mim. Fica avesso com avesso. Venho aqui no canto, ó. Introduzo minha agulha, puxo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no canto. Faço mais três pontos altos. Puxadinhos juntos. Duas correntinhas. Vou emendar com o de lá, ó. Pego o primeiro espacinho de cinco correntinhas. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho no que eu estou trabalhando. Venho na laçadinha aqui do meio. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá na laçadinha do meio do outro, que eu já trabalhei. Introduzo minha agulha, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto pra esse que eu estou trabalhando. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá no de trás. E já vou pro espacinho de cinco correntinhas antes do canto. Introduzo minha agulha, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Aqui eu já vou trabalhar no próximo espaço. O meu canto. Faço três pontos altos puxadinhos juntos. Duas correntinhas. Venho pra esse cantinho de cá, ó. É o último canto. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto e faço mais três pontos baixos. Três pontos altos puxadinhos juntos. E aqui, gente, ó. Eu já emendei os dois lados do esquerno, ó. Tá vendo? Ó. Eu emendei o lado de cá. E eu emendei o lado de cá. Então, aqui agora, é só continuar o square normalmente, sem fazer. Aqui a gente não vai unir ele em lugar nenhum. Então, eu continuo com cinco correntinhas. Três, quatro, cinco correntinhas. Venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. E pra encerrar minha carreira, eu venho aqui, ó. Aonde eu comecei, os três pontinhos altos. Venho nessa correntinha dele aqui, ó. Introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Aqui eu já encerro a minha carreira dando um nó. Então, pra vocês terem uma noção de como ficou. Ó. Ele ficou com seis square. Três pra frente, três pra trás, pra mim. Tá? Ó. Aqui, olha, eu já fiz a emenda. Tá? Agora aqui, a gente vai colocar outro. Mas eu também vou fazer com vocês. Aí, a gente vai emendar aqui, olha. A gente vai pegar aqui, aqui, nós vamos emendar ele aqui, nessa daqui e aqui no meio. Daí, eu pulo aqui, daí eu venho aqui, aqui, faço o canto aqui, subo ele pra terminar. Mas a gente vai fazer tudo junto, tá bom? Mas, por enquanto, é isso aqui que a gente vai fazer. Essa saída de praia não é longa, ela é curta, tá? Se vocês quiserem fazer, vamos supor, a parte de baixo aqui, abertinha. Então, aí, vocês vão ter que fazer a primeira parte e a segunda parte, a parte da frente e a parte de trás, separados. E começar a emendar a partir dessa daqui, tá? Porque daí, aqui, ó, eles ficam abertinhos. Se vocês quiserem fazer uma abertura pequena, vocês emendam só até aqui e deixem essa parte aberta. Tá bom? Eu não vou deixar aberta, eu vou fechar. E eu vou seguir com vocês, o próximo square eu vou colocar aqui, tá bom? Eu vou dar uma adiantada aqui no meu square e já volto com vocês. Bom, gente, vamos colocar alguns square desta carreira aqui, que praticamente é a última, mas são todas iguais, tá? E eu posso garantir pra vocês que tá ficando muito, muito lindo. Ou vocês podem usar isso aqui como vestido ou como saída de praia, tá bom? Então, vamos lá. Eu já deixei um square aqui. Quase terminado. Aqui, ó, eu já deixei os meus três pontinhos altos puxadinhos juntos e as duas correntinhas. Gente, sempre que vocês forem colocar os square, deixa a parte que vocês vão colocar voltada pra vocês. Que nem eu tô aqui, ó. Então, eu vou trabalhar essa parte aqui, eu deixo ela sempre voltada pra mim. Assim, a gente não corre o risco de errar. Então, aqui, olha, eu fiz as minhas duas correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, tá vendo? Aonde eu juntei, ó. Da frente com o de trás, ou vice-versa, tá? Eu venho nessa junçãozinha aqui, que é o canto, é a junção dos cantos. Vou introduzir a minha agulha. Deixa eu segurar a minha linha aqui. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, volta onde eu comecei a fazer aqui, ó, o canto. E faço mais três pontinhos altos puxadinhos juntos. Um, dois, e três. Faço duas correntinhas. Agora, eu vou emendar essas duas correntinhas lá no de trás. Eu venho aqui, ó. Tá vendo as correntinhas logo após os pontinhos altos puxadinhos juntos? Eu introduzo a minha agulha aqui, puxo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, eu vou voltar pro que eu tô trabalhando, ó. Volto aqui, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, eu vou voltar lá no que já está trabalhado. Venho aqui, ó. Eu emendei essa parte aqui, tá vendo? Tá aqui. Eu venho pro próximo espaço de cinco correntinhas. Vou introduzir minha agulha. Puxo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou voltar no próximo espacinho de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Duas correntinhas novamente. E agora, eu vou lá pro último espaço, tá vendo? O último espaço é aquele que antecede o canto. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui. Eu vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntinhas e agora, eu já tenho que fazer meu próximo canto pra unir com esse daqui, ó. Então, laçadinha na agulha. Venho aqui, faço três pontinhos altos. Puxadinhos juntos, ó. Um, dois e três. Fiquei com quatro laçadinhas, puxo tudo, duas correntinhas. Agora, eu vou unir, ó, os dois aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um canto e aqui eu tenho outro canto. Então, eu venho aqui bem no meinho. É isso mesmo. Venho bem aqui no meinho, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, volto aqui e vou fazer mais três pontinhos altos puxadinhos juntos, ó. Um, dois e três. Aqui, ó, eu já fiz a emenda desse primeiro square. Agora, aqui, ó, eu vou continuar normalmente. Eu faço as cinco correntinhas, pego nesse daqui e vou fazendo. Faço umas cinco correntinhas, pego nesse daqui e aqui eu faço o outro canto, ó. Tá? Mas vamos lá, vamos fazer juntas. Fechei aqui, ó, os pontinhos altos juntos, faço cinco correntinhas, que agora eu não vou emendar em lugar nenhum. Então, eu faço cinco correntinhas. Venho aqui, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Dou a laçadinha na agulha, não dou a laçadinha nenhuma, desculpa. Venho aqui, faço outro pontinho baixo, ó. Agora, foi aquela do meio. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Laçadinha na agulha. Venho no próximo espacinho aqui, ó. Faço três pontos altos puxadinhos juntos, ó. Que eu vou fazer o outro canto. Eu fiz dois cantos pra emendar, ó. Fiz um aqui, fiz um aqui, ó. Agora, eu caminhei, vou fazer o outro canto. Faço cinco correntinhas. Volto aqui, vou fazer mais um, mais três pontinhos altos puxadinhos juntos pra formar o meu terceiro canto. Vou continuando, ó. Cinco correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, faço outro ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Já tenho uma aqui no meio, então, agora, o outro canto. Laçadinha na agulha, introduzo minha agulha, faço três pontos altos puxadinhos juntos. Cinco correntinhas. Volto no mesmo lugarzinho, faço mais três pontos altos puxadinhos juntos. Um, dois e três. Faço cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Introduzo minha agulha, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixo. E agora, eu vou terminar o meu square. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui, ó. Aonde eu comecei, os três pontinhos altos puxadinhos juntos. Eu venho aqui, ó. Introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Aqui, eu dou um nozinho e posso cortar a minha linha. Então, olha, gente, como que ficou. Tá vendo ele colocado? Agora, eu vou fazer, eu vou adiantar um outro e vou vir colocar esse próximo aqui com vocês, ó. Aqui, o próximo é assim. A gente vai emendar ele aqui, vai começar emendando aqui, venho aqui, venho aqui, venho aqui, venho aqui e depois eu vou pro canto. Aí, eu venho aqui, vou emendar aqui, vou emendar aqui e o canto. Aí, aqui, eu subo ele normalmente, aqui, e termino ele aqui normalmente. Mas nós vamos fazer juntas, tá bom? Já, já eu volto. Bom, gente, aqui, ó, tá o último square que nós colocamos, ó, tá? Depois, eu preciso arrematar esses fios aqui, eu vou fazendo as carreiras, depois eu vou arrematando. Porque vai que tem alguma coisa, alguma, algum errinho no percurso aí, aí é mais fácil da gente achar o começo, tá? Então, aqui, ó, eu tô com ele voltado aqui pra mim, ó. Eu tô aqui e eu vou começar a trabalhar nele aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer com ele é que eu vou percorrer toda esta parte aqui, ó. Aqui, aqui, venho aqui, aí eu venho aqui, venho aqui, venho aqui e venho neste meio aqui, ó, neste canto, tá? E depois aqui eu subo normal. Então, vamos lá. Então, ó, peguei o meu square aqui que eu já comecei, tá? Venho aqui nesse daqui, ó, nesse daqui, ó, o avesso dele vai ficar virado pra mim, e o avesso desse vai ficar virado pra ele. Venho aqui, ó, tem esse canto e esse canto de cá, eu vou começar nesse de cá. Venho aqui no cantinho, ó, vou introduzir a minha agulha aqui e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha, volto aqui e vou terminar o meu primeiro canto. Um, dois e três. Pontinhos altos puxadinhos juntos. Já emendei aqui, ó, canto com canto. Agora, eu faço duas correntinhas. Vou lá nesse que já está trabalhado e que nós acabamos de colocar, ó, vou fazer bem devagarzinho. Venho aqui, ó, nessas cinco correntinhas após os três pontinhos altos puxadinhos juntos. Com o avesso voltado pra mim, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, volto pra esse que eu tô trabalhando e venho pros espaços de correntinhas, ó, que ainda eu não emendei. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, vou lá no que nós acabamos de colocar, ó. Venho aqui, ó, nessa do meio agora, ó, tá vendo que aqui eu não coloquei nada. Então, eu venho aqui, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, volto novamente nesse daqui que eu tô trabalhando agora. Venho aqui no espaço de cinco correntinhas, coloco um ponto baixo. Faço duas correntinhas, novamente, vou lá naquele que já está colocado. E vou, ó, gente, no último espaço das cinco correntinhas, logo após vem o canto, ó, tá vendo? Trabalhando pro avesso dele. Introduzo minha agulha aqui e faço um ponto baixo. Agora, aqui, eu já não tenho mais espaços de correntinha pra colocar. Então, o próximo... O próximo, a parte que eu tenho que fazer é o canto. Então, eu faço duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha, venho no próximo espaço de correntinhas aqui, ó, e faço três pontinhos altos puxadinhos juntos. Um, dois e três. Duas correntinhas, agora eu vou lá juntar no outro canto, ó. Já tenho três cantos juntados aqui, ó, tá vendo? Um, dois e três. Agora, eu venho aqui, ó. Vou introduzir a agulha bem aqui no meinho. Puxo e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha e vou terminar os três pontos altos do segundo canto aqui. Então, eu faço um, dois e três. Puxo todo mundo junto. E aqui, gente, olha, um lado eu já emendei, ó. Olha a perfeição disso. Canto com canto. Aqui, agora, a gente vai começar a emendar nessa outra parte aqui que tem, que já tá colocada, tá? Então, aqui, ó, eu faço minhas duas correntinhas. Eu vou tentar fazer sem mexer muito no tecido, ó. Agora, eu venho aqui, ó, tá vendo os espaços de cinco correntinhas? Eu venho nele, introduzo minha agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Agora, eu venho no de cá, olha, gente, eu tô tentando fazer bem devagarzinho. Venho aqui, ó, no próximo espaço de correntinhas sem trabalhar, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Novamente, ó. Agora, eu venho aqui nessa daqui que eu não trabalhei ainda, ó. introduzo minha agulha aqui, ó, e puxo com um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, eu venho no próximo espaço de correntinhas aqui, sem trabalhar, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Agora, eu vou lá no último espacinho de correntinhas, ó. Porque essa daqui eu já trabalhei, ele fica meio tortinho, mas depois ele vem pro lugar, ó. Agora, é esse espacinho aqui, ó, antes do canto. Então, eu pego, venho aqui, ó, introduzo minha agulha, puxo. Gente, a linha não solta, é duro de trabalhar. E faço um ponto baixo. Agora, eu não tenho mais espaços de correntinhas pra trabalhar. Então, eu tenho que fazer meu próximo canto. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, eu venho aqui no próximo espaço de correntinhas e faço um, dois, três pontos altos puxadinhos todo mundo junto. Duas correntinhas. Agora, eu vou lá no cantinho, ó. Eu tenho aqui, ó. Dois cantos juntados. Eu vou juntar mais um aqui, ó. Eu venho aqui, eu introduzo minha agulha aqui no meio, ó. Puxo. E faço um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha e vou terminar o meu canto aqui, ó. Com três pontos altos puxadinhos juntos, ó. Um, dois e três. Puxo todo mundo junto. Aqui, gente, ó, já fiz na emenda de mais um square. Eu emendei aqui e aqui no que já estava. Ó. Agora, o próximo square, eu já não vou ensinar vocês, só vou ensinar a colocar o último. Vocês vão pegar no canto, vão pegar aqui, aqui, vão fazer o canto, vão vir nesse daqui que já está colocado e vai fazendo um a um. Assim como eu estou ensinando vocês. Agora, aqui, ó, nós vamos terminar esse square que eu não terminei. Como eu já emendei nos squares que eu tinha que emendar, agora aqui eu tenho que continuar ele, ó, normalmente. Então, eu faço aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, porque eu não tenho que emendar nenhum mais square. Então, eu faço aqui um ponto baixo, cinco correntinhas. Vem aqui, ó, vou fazer as cinco correntinhas no meio, ó. Agora, eu já vou fazer o outro canto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, vem pro próximo espaço de correntinhas. Faço três pontos altos, inacabados, e puxo todo mundo junto. Novamente, aqui são cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Cinco correntinhas. Venho aqui, ó, pro próximo espacinho e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Venho pro próximo espacinho aqui, ó, faço cinco correntinhas. Faço um pontinho baixo, que eu fiz o meinho. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no meu primeiro canto que eu comecei a fazer, vou introduzir a agulha, vou puxar e vou fechar com baixíssimo. E aqui, eu já posso cortar a minha linha. E puxo com um nozinho. Esse fio, depois, eu arremato essa carreira toda e ele ficou assim, ó. Deixa eu dar uma subidinha na câmera pra vocês verem melhor. Olha, agora dá pra ver melhor, tá vendo? Eu fiz a união do square aqui e aqui. O próximo eu venho sempre voltado pra mim, ó. O próximo square eu vou colocar aqui, 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 aqui no meio, ó. Aí, eu já pulo pra essas correntinhas aqui. Venho aqui, venho aqui, emendo. Nesse meio, subo ele normalmente. Gente, eu vou fazer todos eles, aí, quando faltar o último, eu volto com vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês quantas carreiras de square eu já fiz pra formar a minha saída de praia. Olha, essa parte de cima aqui, ó, é o decote. Tá vendo que tá faltando dois squares aqui? Porque eu vou fazer junto com vocês. A parte da frente já tá feita, ó. Essa parte da frente, tá faltando eu colocar esses dois squares aqui e nós vamos emendar. Pra fazer a cava, nós vamos emendar só aqui e aqui, como eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz a cava e já fiz uma manga pra vocês verem como que ficou lindo, ó. Tá? Mas a gente vai fazer tudo junto. Se vocês não quiserem colocar esse do meio aqui, ó, fica esse decote quadrado. Que aqui vai um, ó, tá? Também fica muito lindo. Eu provei ele sem esse aqui. Ficou muito bonito nas costas. Principalmente nas costas. Fica muito bonito o decote quadrado. Aí, no caso, vocês só colocam esse daqui, que une aqui e une lá. Mas nós vamos fazer tudo junto, tá? Então, eu coloquei, olha, o meu na frente deu três carreirinhas de square e atrás três. Então, o total são seis. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Serão seis carreiras de square com seis square, né? Então, seis vezes seis são trinta e seis square. Nós vamos precisar pro corpo dessa blusa. Trinta e seis. Mais dois aqui pra manga, trinta e oito. Mais dois pra outra, quarenta squares no total. Gente, eu já fiz tudo isso daqui. E olha, eu tô no segundo novelo e ainda tem muita linha pra fazer. Eu achei que porque tem esse vão aqui no meio, não iria render muito. Mas eu praticamente já fiz quase o vestido todo com um novelo e meio, vamos colocar assim, tá? Aí, depende o comprimento de cada uma vai querer, entendeu? Eu, o meu vai ficar mais compridinho, tá? Eu falei que eu ia fazer mais curtinho, mas eu não gostei. Então, eu tô acrescentando mais uma carreira. E aí, vocês veem o comprimento que vocês gostam e façam a quantidade de square relativo ao tamanho de vocês, tá bom? Tanto na largura, quanto no comprimento. Eu vou fazer os meus aqui, ó. Vou colocar todos eles aqui. Quando tiver faltando que eu chegar aqui pra unir três partes, eu volto com vocês, tá bom? Nós vamos agora, pessoal, unir o último square aqui nessa parte, ó. Pra fechar a parte circular da saída ou do vestido, como vocês quiserem fazer, né? Então, gente, eu, assim, pra dar uma dica pra vocês, pra quem tem um pouco de dificuldade em juntar um square no outro, o que que eu aconselho, ó? Se vocês vêm aqui, colocam um marcadorzinho ou uma linha diferente da cor, onde vocês vão ter que unir. E, olha aqui, assim, vocês não se perdem isso pra todos os squares. Então, vocês vão colocando os marcadores aqui, ó. Agora, eu venho aqui, ó, na do meio, tá vendo? E vou colocando. É mais fácil pra vocês não se perderem, ó. Depois, vem aqui nesse meio, ó. Isso vocês podem fazer desde o primeiro square que vocês começarem a juntar. Então, olha, aqui vem o outro. Aqui no meio vem o outro. E, assim, vocês vão colocando. Eu acho que fica, assim, uma boa... Um bom direcionamento, vamos dizer assim, né? Pra que vocês não se percam na hora de juntar os squares. Aí, coloca aqui, coloca aqui, aqui e aqui, tá? Eu acho que eu não tenho marcador aqui suficiente pra colocar, mas eu acho que já deu pra vocês entenderem como que faz pra não se perder, ó. Na hora de colocar os squares, tá vendo? Então, aqui, ó, eu já tô com o meu square já começado, né? Só pra unir agora as partes. Deixa eu soltar uma boa parte de linha aqui, pra não precisar estar toda hora puxando. Então, vamos lá. Gente, o square voltado pra mim, aqui, ó, é a parte que eu vou trabalhar, tá? Então, eu venho aqui, aqui é minha primeira união. Então, laçadinha na agulha, venho aqui e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui pra fazer o canto do square, o primeiro. Um, dois e três pontinhos altos, puxadinhos juntos e puxo todo mundo junto. Duas correntinhas, vou lá na minha segunda marcação, ó. Tá aqui minha marcação, tá vendo? Pra quem tiver dificuldade, é bom colocar. Venho aqui, minha marcação tá aqui, até, se vocês quiserem ir tirando pra não se perder também, fiz a primeira marcação, tiro, fiz o meu primeiro, juntei minha primeira parte, tiro pra não se perder, tá? Duas correntinhas, volto aqui na frente, ó. Introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, ó, agora eu vou lá no outro, tá vendo? Vocês vão fazendo e vão tirando, fica bem mais fácil de trabalhar, ó. Fiz, tirei. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas pelo menos vocês não se perdem. Faço duas correntinhas e venho aqui no próximo espacinho de correntinhas. Fiz, fiz, duas correntinhas, vou lá, ó, tá vendo? Cheguei aqui no último espacinho antes do canto. Vou introduzir minha agulha e faço um ponto baixo. Já emendei essa parte, tiro fora o meu marcador. Faço duas correntinhas, agora eu tenho que fazer meu próximo canto pra unir, que agora a próxima união é o canto. Laçadinha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos puxadinhos juntos. Puxo, puxo todo mundo junto, duas correntinhas, vou lá na próxima marcação, ó, que aqui agora é os cantos, ó, tá vendo? Introduzo minha agulha aqui, puxo e faço um ponto baixo. Pronto. E unir aqui, já tiro pra não me perder. Duas correntinhas, venho aqui, ó, no próximo espaço. Então, gente, faço laçadinha na agulha e vou terminar meu canto aqui, ó, eu apressada aqui pra terminar. Faço mais uma, duas e três pontos altos. Puxo, puxo todo mundo junto, já uni um dos lados, tá faltando dois, tá? Venho aqui e faço duas correntinhas, ó. Vou lá na minha outra marcação. Ó, tá aqui minha marcação. Introduzo minha agulha e faço a união e tiro a marcação. Então, eu vou utilizar o lado de cá, tava com falta pra vocês não se perderem, tá? Tem gente que já tem bastante habilidade, gente, então não necessita disso. Mas, tem gente que fica meio perdida, então, por isso que eu tô orientando. Então, vamos lá. Uni lá atrás, venho aqui e faço duas correntinhas. Venho novamente no meu próximo espaço de correntinha. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Novamente, vou lá pra minha próxima marcação. Ó, é essa daqui. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Já uni, tiro o meu marcador. Duas correntinhas. Agora, eu venho no espacinho da frente aqui. Mais um pontinho baixo. Duas correntinhas. Vou lá na minha última marcaçãozinha, ó. Antes do canto. Já introduzo minha agulha. Puxo, faço um ponto baixo. Tiro o próximo marcador. Duas correntinhas. Agora, é a hora da gente fazer o canto. Laçadinha na agulha. Venho no próximo espacinho aqui e faço. Três pontos altos puxadinhos juntos. Puxo todo mundo junto. Duas correntinhas. Vou lá na marcaçãozinha do canto, ó. Tá vendo aqui? Minha marcaçãozinha até eu pus pra cá, pra não atrapalhar. Eu venho aqui no meio, ó. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui também já pode tirar. Vem aqui. E vou fazer o outro canto, ó. Um. Dois. E três. Tá? O meu canto aqui. Faço duas correntinhas. Vou lá pra próxima marcação, ó. Venho aqui no espacinho após o canto, tá? Vou introduzir minha agulha. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Unir aqui. Tira o marcador pra não se perder. Faço duas correntinhas. Novamente, venho pro meu square que eu tô trabalhando. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá pra minha marcação, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Coloco a agulha e faço um ponto baixo. Posso tirar aqui. Faço duas correntinhas. Trabalhei lá atrás. Na marcação tem que vir pra frente. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá agora, ó. Já tô na... No espacinho de correntinhas antes do próximo canto. Faço um ponto baixo. Tirei aqui. Agora, eu vou unir o canto. Então, aqui eu faço. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho no próximo espaço aqui e faço. Um. Dois. E três pontos altos puxadinhos juntos. Duas correntinhas. Vou lá na minha marcaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? E faço um ponto baixo. Então, aqui, gente, ó. Eu já uni as três partes sem dificuldade, ó. Tá? Na realidade, eu uni as quatro partes, né? Eu fiz uma, duas aqui, a terceira aqui, e a quarta eu vou terminar de fazer agora aqui, ó. Eu fiz. Faço aqui duas correntinhas, que é pra terminar o canto. Laçadinha na agulha, eu venho aqui e faço um, dois, e três pontinhos altos puxadinhos juntos. Agora, eu vou terminar o meu square normalmente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no espacinho de cinco correntinhas, introduzo a agulha, puxo, faço um ponto baixo, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no outro espacinho do meio aqui, cinco correntinhas, introduzo a minha agulha, puxo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui aonde eu comecei, ó. Vou introduzir a agulha bem aqui em cima, vou puxar, vou dar um nozinho, corto minha linha aqui, e puxo dando um nó. Gente, pensa num negócio bonito. Eu não imaginava que fosse ficar tão bonito assim, e tão fofo. Eu usei a agulha bem grossa, olha isso aqui, gente, que fofura que fica. Então, a parte de baixo, ó, nós já terminamos, tá? Agora, eu vou arrematar essas linhas... Que ficaram, tá? Vou voltar aqui com vocês pra gente fazer o bico aqui, e depois nós vamos lá pras mangas, tá bom? Então, vamos lá? Então, aqui, ó, pra arrematar isso aqui, eu vou... Eu pego aqui mesmo pro lado do avesso. Esse é o jeito que eu faço, né, gente? Aí, cada um faz do jeito que tá acostumado. Puxo aqui, passo minha agulha aqui pelos pontos, e aqui eu dou mais um nozinho, ó. Puxo bem, pra ficar bem rente, bem forte mesmo, puxo. E aqui, ó, a gente já pode cortar. Eu vou fazer os arremates aqui, ó, por todo o fio aqui, pra gente não esquecer de deixar depois... A peça com os fios pendurados, né? Às vezes a gente esquece algum, ó. Passei. Puxei bem. Aqui, ó, já... Corto a minha linha bem rente, tá? Eu vou fazer tudo isso aqui, e depois eu volto com vocês pra gente fazer o bico da parte de baixo. Bom, gente, todas as linhas já arrematadas, eu venho aqui, ó, num desses espacinhos de cinco correntinhas, vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Vou dar um nozinho bem firme, tá? Aqui, ó, eu coloco a agulha aqui, puxo, e faço três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. Faço mais três correntinhas, segurando aqui, ó, a última que eu fiz. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, volto a minha agulha, e faço um picô. Laçadinha na agulha, venho novamente no mesmo lugar, e faço... Opa! Venho aqui, ó, faço outro ponto alto. Faço três correntinhas, uma, duas, três. Volto aqui, ó, tá vendo? Nessa laçadinha, e nessa laçadinha aqui, ó. Introduzo a minha agulha, puxo, e puxo todo mundo junto. Uma laçadinha na agulha, volto aqui. Outro pontinho alto, três correntinhas, vamos formar mais um picô. Formei mais um picô, mais um pontinho alto. Nós vamos totalizar aqui cinco pontinhos altos. Nós estamos com um, dois, três, um, dois, três, quatro. Então, vamos fazer mais um, três correntinhas, volto aqui, faço mais um picô. Então, eu tô... Deixa eu só conferir se foi isso que eu fiz na manga, se foram cinco pontos... Um, dois, três, quatro, cinco. Isso mesmo. Tem hora que a gente esquece, viu, gente? E aqui, eu vou fazer o último ponto alto. Ó. Então, a gente coloca cinco pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, próximo espacinho e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, vou pro próximo espacinho de cinco correntinhas e faço novamente os cinco pontos altos com os picôs. Um, dois, três. Volto aqui, ó. Puxo, faço um picô. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Subo três correntinhas, volto aqui, ó, e faço um picô. Mais um ponto alto, o terceiro. Três correntinhas, volto, faço um picô. Gente, tá tão calor aqui na minha cidade. Mas, tá tão calor, que a linha não corre na mão. E eu tô com o ventilador aqui do lado. Então, aqui nós fizemos um, dois, três, quatro. Vamos fazer mais um. Faço três correntinhas pra formar o último picô. Vem aqui e faço meu último ponto alto. Então, em cada carreirinha, nós vamos ter cinco pontos altos e quatro picôs. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, gente. Nesse espacinho aqui, ó, da junção dos dois, dos cantos, né? Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. E olha como que vai ficando a parte de baixo. Mais duas correntinhas. Já vou aqui pro próximo espaço de correntinhas novamente. Um ponto alto. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Porque, senão, fica muito aberto, né? Fiz as duas correntinhas. Venho pro espacinho e faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó, nas duas laçadinhas de baixo. E faço um picô. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar. Faço um ponto alto. É bem simples. Porque a saída já é bastante trabalhada, né? Então, eu procurei fazer um bico, assim, bem simples. Terceiro. Vamos fazer o quarto ponto alto. Ó, já fizemos três picôs e quatro pontos altos. Aqui, eu faço meu último picô. Venho aqui. E agora, o quinto ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho aqui pro próximo espacinho. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. E agora, gente, é tudo igual, tá? Olha que lindo que vai ficando isso aqui. Deixa eu afastar aqui. Olha como que vai ficando lindo. Eu vou contornar na minha volta toda. Quando eu estiver chegando aqui no comecinho, eu volto com vocês. Aqui, ó. Tá bom? Bom, gente, terminei o biquinho aqui, ó. Fiz minhas duas correntinhas. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho alto que eu comecei pra fazer o... Pra fazer os biquinhos. Eu vou introduzir minha agulha. E fecho com baixíssimo. Aqui, eu posso cortar a linha. E dar o meu nó. Deixa eu mostrar pra vocês. Como que ficou o... Peraí que enroscou aqui. O biquinho de crochê na parte de baixo. Olha que lindo que fica, gente. É um biquinho simples que veio só pra... Pra dar mais graça ainda a peça, né? Então, agora, nós vamos pra parte de cima. Pra fazer o decote. E quem quiser fazer uma manga que nem eu fiz, ó. Aqui, ó. Pode fazer também. Tá? Olha como ela fica bonita aqui. Quem não quiser, é só fazer como eu vou ensinar. Bom, gente. Aqui na frente, olha. Nessa parte da frente, onde já tá feita. Eu fiz os três... Tá vendo aqui? Eu fiz os três square. De um lado aqui, eu já coloquei um. E já uni ele com a parte de cima, formando o ombro. Tá? Esse do meio aqui, deixa eu virar no sentido certo. Pra vocês entenderem melhor como que vai ser. Tá? Então, aqui, ó. Nesse daqui, o que que eu fiz? Eu coloquei... Eu emendei o square aqui, ó. Vamos abaixar mais aqui. Eu comecei emendando o square. Emendei ele aqui, aqui. E peguei lá com o da frente. E formei o ombro, ó. Tá? Eu vou fazer aqui com vocês, pra vocês verem. A gente começa... Eu acho que foi por aqui. Por essa parte aqui. Daí, eu vim caminhando. Caminhei aqui, subi, terminei lá. Fui emendando com a parte de trás, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Foi a emenda da parte da frente com a parte de trás. Aqui, nesse meio, nós vamos colocar um square, mas nós não vamos unir ele com essa parte de cima aqui, ó. Tá? Que aqui é onde a gente vai passar a cabeça. Então, nós vamos começar unindo aqui e aqui. E o último, eu vou ensinar pra vocês como eu fiz essa parte. Vamos lá? Bom, gente. Como vocês podem ver, ó. Eu já fiz um dos ombros aqui, ó. E um dos lados, coloquei uma manga aqui com dois squares. Se você não quiser colocar a manga, não precisa, tá? Então, nós fizemos o ombro, unimos a parte da frente aqui com a parte de trás, tá? Nós vamos fazer desse lado também. Gente, a primeira proposta dessa saída de praia aqui, era eu fazer a parte aqui, ó. Vamos supor que essa aqui seja a frente, era fazer as duas partes iguais. Só que antes de eu mostrar pra vocês, de trazer, eu já coloquei o square que tava faltando aqui, ó. Tá? Aqui. E já tinha colocado da manga pra mim provar. O que que, pra mim, eu não gostei? Primeiramente, era pra colocar os três aqui e deixar esse vão aqui aberto pra cabeça. Só que, pra mim, isso aqui ficou muito em cima do pescoço, tá? Me prendeu muito a respiração no pescoço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa parte aqui, ó. Eu vou fazer o decote quadrado. Que tanto pode ser usado na parte de trás, quanto na parte da frente, tá bom? Então, eu achei que, pra mim, ficou... Mesmo eu usando essa parte aqui, na parte da frente, fazendo esse decote quadrado aqui, eu achei que ficou melhor. Pra mim, não apertou tanto. Agora, aí, vai do gosto de cada um, gente. Eu, pra mim, vou fazer a parte das costas quadrada, tá? Ou a parte da frente, depois usa o lado que quiser. Então, agora, a gente vai fazer... Primeiramente, gente, vocês façam uma parte aqui, certa parte de um lado. Deixa esse vão aqui. E a outra parte, nós vamos começar a fazer pela manga. Mesmo que você coloque aqui no meio, tá? Se você for colocar os três na frente, os três atrás, e deixar esse vão aqui em cima aberto pra cabeça... Primeiro, começa pelo outro ombro, tá? Pra depois você conseguir unir essas duas partes aqui no último square que você for colocar. Então, a gente vai começar a fazer a união. Então, eu deixei algumas marcações aqui, ó, tá? Pra... 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 Mas pra ajudar vocês mesmo a não se perder na união. Então, aqui, gente, eu já deixei o meu primeiro square feito. Desmanchou os três pontinhos. Então, eu faço os meus três pontinhos altos puxadinhos juntos. Duas correntinhas. Eu vou vir aqui, gente, ó. Essa aqui já tá com as três partes colocadas, tá? Então, aqui, ou eu vou fazer a parte da frente ou a parte de trás... Aberta, com decote quadrado, não me interessa. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a parte de cima. Isso vale se você for colocar a outra square aqui no meio. Mas eu vou ensinar também a colocar a outra square aqui no meio. Então, a gente vem aqui na pontinha, ó, faço minha primeira união. Uni meu primeiro canto. Faço duas correntinhas. Volto aqui, ó, no square que eu tô trabalhando. E vou fazer mais três pontos altos. Gente, a gente tá unindo aqui o ombro, tá? Faço duas correntinhas. Vou lá no square que eu já coloquei. E vou unir meu ombro aqui, ó. Faço duas correntinhas. Volto com ele aqui na frente. Duas correntinhas. Agora, eu vou lá no de trás. Introduzo minha agulha e fecho com um ponto baixo. Duas correntinhas. Novamente, venho no espacinho de cinco correntinhas aqui da frente. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto lá pro meu outro espaço. O último antes do canto. Agora, eu faço duas correntinhas. Dou a laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no próximo espaço de correntinhas vazio. E faço três pontos altos puxadinhos juntos. Um, dois e três. Faço duas correntinhas. Vou lá no cantinho dele, ó. Tá vendo que eu coloquei o marcadorzinho. Venho aqui, introduzo minha agulha. E fecho com um ponto baixo. Duas correntinhas. Dou a laçadinha na agulha. E aqui, ó, eu vou terminar o meu canto. Um, dois e três. Puxo todo mundo junto. Agora, aqui, gente, vai ser a lateral. A lateral eu não vou unir com nada, por enquanto. Mesmo que eu coloque o outro aqui no meio. Então, a lateral será cinco correntinhas. Venho aqui no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo espacinho, faço um pontinho baixo. Faço mais cinco correntinhas. E agora, eu vou fazer o meu outro canto. Já fiz o meu meio, o próximo é o canto. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois e três pontos altos puxadinhos juntos, tá? Então, aqui, ó, eu já uni o meu ombro. Desci com ele a lateral. E agora, aqui, eu vou ter que unir ele aqui, ó, nessa outra parte. Então, eu vou virar o vestido. Ou a saída de praia, né, gente? No meu caso, aqui, a saída de praia. Vou vir aqui, ó. Vou fazer duas correntinhas aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui a união dos meus cantos? Isso aqui eu posso tirar. Que não vai me atrapalhar. E aqui no meio, ó, eu faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Dou a laçadinha na agulha e venho aqui, ó. E vou fazer... Vou terminar o meu canto. Três pontos altos puxadinhos juntos. Agora, duas correntinhas que eu vou unir com a parte de trás. Ou da frente, né? Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto aqui no que eu tô trabalhando e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá onde tá o meu marcadorzinho, ó. No verde, que é aqui no meio, ó. Introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto aqui pro que eu tô trabalhando. Faço um pontinho baixo. Duas correntinhas. Vou lá no meu último aumento antes do canto, ó. Tá vendo aqui? Aqui já é o canto, ó. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui eu vou fazer o meu outro canto. Então, eu faço um... Dois... Três pontos altos. Faço duas correntinhas, porque aqui eu vou unir aqui nesse canto, ó. Tá? Por isso que é bom vocês colocarem o marcadorzinho, porque daí não se perde. Ó. Pus aqui... E faço um ponto baixo. Deixa eu tirar ele daqui. Tá me atrapalhando. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto aqui pra terminar o meu canto. Ó. Um, dois e três. Gente, e aqui, ó. Eu já formei a parte onde eu vou ficar com o braço, ó. Agora, aqui, como eu não vou unir em lugar nenhum, é só continuar fazendo cinco correntinhas. É só eu continuar fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E eu venho aqui, ó. Aonde eu comecei e faço um baixíssimo e dou meu nozinho. Tá bom? Então, aqui, ó. A gente já formou a parte da cava. Então, ó. O meu trabalho vai ficar isso aqui, ó. Tá vendo? Esse decote quadrado aqui nas costas, tá? Agora, se você quiser colocar mais um square aqui, ó. Pra fechar, eu vou colocar. A primeira... Desculpa, gente. É que eu fico sentada aqui, meio que... Com o tripé aqui no meio da perna e às vezes eu bato. Desculpa. Então, aqui, ó. Eu fiz o meu square. Faço aqui duas correntinhas. Eu vou pegar aqui, ó. Ele tá virado aqui pra mim, tá? Ó. Aqui tá o decote quadrado, ó. Tá? Eu venho aqui, ó. Vou colocar avesso com avesso. E aqui, aonde eu fiz a junção dos cantos, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha e venho aqui no square que eu tô trabalhando e vou terminar o meu canto. Então, eu faço um, dois e três. Gente, isso eu tô ensinando pra quem quiser fazer o decote canoana que fala. Ele fica bem rente no pescoço. Eu não... Eu não gosto de nada me pegando no pescoço. Então, eu vou fazer atrás decotado. Então, aqui, ó. Faço duas correntinhas. Venho nesse daqui, ó. Que eu já coloquei. Introduzo minha agulha, fecho com um ponto baixo. Duas correntinhas, volto no que eu tô trabalhando, venho no espaço de correntinhas. Volto lá no que já está trabalhado. Faço um ponto baixo, duas correntinhas. Volto nesse daqui. Duas correntinhas. Vou lá pro meu último espacinho antes do canto. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Dou a laçadinha na agulha, porque agora eu vou trabalhar o meu canto. Um. Dois. E três. Fiz meus três pontinhos altos puxadinhos juntos. Faço duas correntinhas. Agora, ó. Eu vou vir aqui. Tá vendo? Aqui é a união de todos os cantos aqui, ó. Introduzo minha agulha aqui. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto no que eu tô trabalhando. E vou terminar o meu canto. Esse, nós vamos ter que fazer a união dele em três lados. Fiz. Faço duas correntinhas e vou uní-lo novamente lá no de trás, ou no da frente. Venho aqui no meu primeiro espacinho. Faço um pontinho baixo. Duas correntinhas. Volto aqui. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto lá no que já tá feito e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho no que eu estou fazendo. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. E agora eu vou pro meu último espacinho antes do canto. Duas correntinhas. Agora eu vou fazer o meu canto. Subo uma. Duas. E três. Faço duas correntinhas. Agora eu vou lá no cantinho, ó. Tá vendo aqui? Vou pegar e juntar aqui, ó. Duas correntinhas. Já uni dois lados. Tá vendo, ó. Já uni o lado de cá e a parte de baixo. Agora eu vou unir a lateral. Tem que ir virando a peça, gente. Não tem outro jeito. Faço aqui mais três pontos altos puxadinhos juntos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Agora eu vou nesse do lado de cá, ó. Ó. Venho aqui no primeiro espacinho e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Venho pra esse que eu tô trabalhando. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá. No do meio. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho no de cá e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora eu vou lá no último meu, ó. Antes do canto. E faço um pontinho baixo. Duas correntinhas. Agora eu vou fazer o meu próximo canto, ó. Faço aqui um, dois, opa, um, dois e três pontos altos puxadinhos juntos. Duas correntinhas. Agora eu venho aqui, olha, gente. Tá vendo aqui? No canto e faço a união. E aqui, ó, eu já uni as três partes, ó. E aqui, ó, ficou a passagem da cabeça. Então, eu achei que isso aqui, pra mim, ficou muito apertado. E, assim, me prendeu muito a respiração. Então, eu resolvi fazer com o decote quadrado na parte das costas. Novamente, aqui eu faço duas correntinhas. Dou a laçadinha na agulha, venho aqui e faço um, dois e três. Agora, aqui, gente, como eu não vou ter que unir ele em lugar nenhum. Aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no meu próximo espacinho. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no do meio e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E venho aqui, ó, aonde eu comecei, eu introduzo minha agulha, puxo, faço um nozinho e puxo a minha linha. Então, olha, essa é a sugestão. Gente, ele fica muito bonito, tá? Só que isso aqui pra mim não dá. Eu não aguento. Aqui é um lado da manga, né, ó. E agora, nós vamos colocar os dois squares aqui pra fazer o outro lado da manga. Muito simples também. Eu venho colocando ele aqui, o primeiro e o segundo. Eu uno lá e uno aqui a parte de cima. Mas nós vamos fazer juntas também. Gente, aí fica a critério de cada um, né, fazer o decote do jeito que gostar. Se o seu square ficou maior que o meu, se você tem o ponto mais solto ainda, eu acho que ele vai ficar mais aberto. Essa parte aqui, talvez, caia um pouco e não prenda tanto o pescoço. O meu, olha que eu usei uma agulha bem grossa, mas o meu ponto, ele é bem assim apertado, apesar dele tá bem largo aqui. Mas ele é apertado. Então, eu vou tirar agora esse square daqui, né, daqui e vou colocá-lo aqui. Aí, a gente volta a nos ver daqui a pouco. Olha, aqui tá a cava da manga. Pra gente começar a fazer a manga, se você quiser fazer, né, se não quiser fazer, deixa só essa manguinha. Ela fica meio caidinha assim, também fica bonita. Então, vem aqui embaixo, ó, bem embaixo do braço aqui, ó. Tá vendo? Eu venho aqui, vou pegar o meu square, aqui eu faço as duas correntinhas, e eu vou pegar, gente, deixa eu passar esse fio pra cá, assim, ó. Sempre, é, avesso com avesso. Então, aqui, ó, tá, a parte de baixo do meu braço, eu vou introduzir a agulha aqui, e vou fechar com um ponto baixo, tá? Vem aqui, ó, faço duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha, e coloco mais três pontos altos puxadinhos juntos no mesmo lugar. Então, nós vamos unir primeiro de um lado, depois do outro. Peraí, que minha linha me roscou aqui. Faço duas correntinhas, tá? E vou unir aqui, ó, no primeiro espacinho após o meu canto. Duas correntinhas, volto pro square que eu tô trabalhando aqui, ó, faço a união. Duas correntinhas, vou lá do outro lado, introduzo a agulha aqui nas correntinhas do meio, e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, venho aqui, faço um ponto baixo, duas correntinhas, e vou lá no meu último espacinho antes do canto. Duas correntinhas, vou fazer o meu canto aqui, três pontos altos puxadinhos juntos. Duas correntinhas, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Duas correntinhas. Vem aqui, ó, no meu canto, em cima do ombro, ó, introduzo minha agulha e fecho com um baixíssimo, com baixo. Então, ó, eu fiz a união de um dos lados, tá? Agora, aqui, eu continuo fazendo ele com duas correntinhas e termino o meu canto. Um, dois, e três. Fiz três pontinhos altos, agora eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer o espacinho do meio. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, eu vou fazer o meu segundo canto. Segundo não, terceiro canto já. Faço um ponto alto, o segundo ponto alto sem acabar, e o terceiro ponto alto. Puxo todo mundo junto. Aqui, gente, como eu não vou emendar mais, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixo, cinco correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixo, cinco correntinhas. Vou fazer o meu canto. Aqui, eu faço cinco correntinhas. Volto aqui, faço um. Um, dois, e três pontos altos puxadinhos juntos. Essa linha tá dando um trabalho. Agora, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no meu próximo espacinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no meu próximo espacinho, faço um pontinho baixo. E uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, aonde eu comecei o meu square. Introduzo minha agulha, puxo, fecho com baixíssimo, e arremato a minha linha. E aqui, ó, eu coloquei um, um square da manga, ó. Agora, pra colocar outro, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a unir... Opa, eu esqueci um canto aqui, ó. Então, nós vamos unir aqui, 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 no canto. Nós vamos vir aqui e vamos unir aqui. Então, nós vamos fazer todo esse percurso, ó, aqui, aqui e aqui. E eu vou desmanchar isso aqui, que eu vou acertar esse canto aqui. Bom, gente, aqui, ó, a manga de um lado tá aqui, já arrumei o canto lá. E aqui, gente, ó, esse lado é o avesso, que eu tô, tá aqui, ó, é a abertura do braço. Então, aqui, o square tá do avesso, eu fiz aqui os três primeiros pontos altos puxadinhos juntos com as duas correntinhas. Venho aqui no meu primeiro canto, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo, duas correntinhas, laçadinha na agulha. Venho aqui no mesmo lugarzinho e faço mais três pontos altos puxadinhos juntos. Um, dois e três. Faço duas correntinhas. Vou lá, ó, no primeiro espacinho, introduzo a agulha, fecho com baixíssimo, com baixo. Duas correntinhas, venho novamente aqui, ó, e fecho com um ponto baixo. Duas correntinhas, vou lá no de trás, fecho com um ponto baixo. Duas correntinhas, venho no da frente, que eu estou atrapalhando, e faço duas correntinhas. E faço um ponto baixo, duas correntinhas, vou lá no meu último, na minha última cinco correntinhas antes do canto, faço duas correntinhas, venho aqui e vou fazer um canto. Faço um, dois e três. Vou unir aqui, ó, bem aqui em cima, introduzo a minha agulha, fecho. Tá vendo, gente, ó? Ele vai ficar assim, aqui vai ficar o braço. Aí, eu faço duas correntinhas, volto aqui, termino o meu canto, não pode esquecer, que eu não esqueci aquela hora. Duas correntinhas. Volto aqui, ó, agora do lado de cá, do square, introduzo minha agulha no primeiro vãozinho aqui das cinco correntinhas, faço um pontinho baixo. Duas correntinhas, volto aqui, venho no meu primeiro espacinho, faço um pontinho baixo. Duas correntinhas, vou lá no square de trás, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, venho nesse daqui e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, volto lá no de trás e aqui, ó, também já é o meu último... Ó, o meu último, minhas últimas cinco correntinhas antes do canto, duas correntinhas, vou fazer o meu outro canto. Um, dois e três. Faço duas correntinhas, vou lá no... Aqui embaixo do braço, ó, tô voltando aqui embaixo do braço. Vou introduzir minha agulha aqui e fecho com baixíssimo. Faço duas correntinhas, volto aqui, ó, e trabalho meu canto. Então, aqui, ó, nós já unimos duas partes, agora nós vamos unir a terceira parte aqui, ó. Então, eu venho, vou virando o trabalhinho, como eu falei aqui pra vocês, não tem jeito, gente. Tem que ir virando, tem que ir... Se virando, faço aqui, duas correntinhas, vou pegar lá no square de trás, ó. Venho aqui... No primeiro espacinho, após o canto, e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, venho nesse aqui que eu tô trabalhando, ó. Venho no espacinho, logo após o canto, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, vou lá atrás novamente. Faço duas correntinhas lá, prendi com um pontinho baixo. Volto pra cá, ó. Introduzo a agulha no meu próximo espacinho. Faço duas correntinhas, vou lá no último espacinho, antes do canto, faço duas correntinhas. Agora, eu vou fazer o canto aqui, ó. Faço um, dois, três pontos baixos. Duas correntinhas. Volto aqui no meu canto, ó. Introduzo a agulha aqui, fecho com baixo. Duas correntinhas. Volto aqui, terminar o meu canto, ó. Um, dois, e aqui eu já emendei as três partes da manga, ó. Ficou só a aberturinha aqui embaixo, tá? Agora aqui, eu continuo o meu square normalmente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, venho aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, aonde eu comecei, ó. Introduzo minha agulha, fecho com baixíssimo. Aqui, eu já posso dar o meu nozinho. Corto minha linha e tá pronta a nossa manga. Bem facinho, né, gente, ó. Então, aqui, ficou a manguinha. Gente, tá aqui, ó, a peça pronta. O resultado eu amei, ficou muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Pode ser usado como vestido ou como saída de praia. Tá bom, gente? Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Deixar um joinha aí pra mim. Ativar o sininho na opção todas. E compartilhar nas suas redes sociais. Um beijo e fiquem com Deus.